Eu sei bem que o nome do Aljamão Sterling não desce goela abaixo de 9 entre 10 fãs de MMA. O cara é simplesmente um dos campeões mais impopulares que o UFC já teve. Lembra até o saudoso Tyron Woodley, e as circunstâncias também não ajudaram. Desde a conquista do Cinturão pela desclassificação do Piotr Rian, até o estilo de jogo chato, maçante, de controle de posição, passando pelo fiasco que foi a luta com o Dilachó, a guardada luta com o Dilachó, Aljo simplesmente não engrema. O curioso é que a joelhada ilegal do Russo e o fato de Dilachó ter entrado pra lutar com o ombro fora do lugar não foram culpa do Aljamão Sterling. Mas pela antipatia que se tem pela pessoa, caiu tudo na conta dele. Aí começou um lance de que cornetar, odiar o cara, ficou legal, entrou na moda. O problema é que muitas vezes esse comportamento acaba cegando o seu portador. Porque uma coisa é achar chato, outra é duvidar da competência e da eficiência do cidadão que tem mais vitórias e vitórias consecutivas na história do peso galo. E tem mais, se venceu o desafiante Sean O'Malley na luta principal do UFC 292, fica absoluto em defesas de cinturão consecutivas, e empata com o Tyler Jeffrey Dilachó em vitórias em lutas por cinturão, sendo que ele já bateu o Dilachó. Eu não sei se vocês estão prontos pra essa conversa, mas se nos atermos à frieza dos números, com a vitória de sábado, Sterling pode muito bem virar o maior peso galo da história. E lá na Stake, ele vai ser muito favorito pra tal. Nesse instante, o Sterling tá pagando 1.41 pra cada real investido em caso de vitória, e o O'Malley é zebra na proporção de mais de 3 pra 1. Tá pagando 3.10. Ah, um lembrete, se você for se cadastrar, se registrar lá na stake.com pra apostar nesse evento, não esquece de botar o código promocional sexto round, tudo junto, em letra minúscula, porque sim, teremos promoção, que eu vou avisar mais pra frente essa semana. Os apostadores estão fazendo a seguinte conta. Se o ponto fraco do Sugar é a defesa de quedas, e o Ian botou ele pra baixo 6 vezes, o Sterling, que botou o Ian pra baixo à vontade, no último encontro entre eles, é dos mais pragmáticos, não se importa com entretenimento, com show, e pode ser vaiado à vontade e vai passear no parque. Até porque o O'Malley é alto pra categoria, tem as pernas muito compridas. E o campeão, com centro de gravidade mais baixo, pôde quedar até o campeão olímpico encerrudo. Tudo indica, então, que teremos uma reedição de Sterling vs Cody Sanhagan, onde o striker mais alto foi quedado e embrulhado pra presente em questão de segundos. E todo o discurso que vem do lado do desafiante, que é um jovem cheio de marra e confiança, é dos mais respeitosos, reconhecendo a seriedade e a dificuldade da luta em questão, abre aspas. Estou lutando contra o melhor peso galo de todos os tempos, que ainda por cima tá no auge. É o melhor grappler da divisão. Pra mim é vida ou morte, não posso deixar me agarrar. Vou fazer de tudo pra provar que tá todo mundo errado. E mesmo que não acabe rápido, o O'Malley defenda as primeiras investidas de quedas, não tem muito problema. Porque o Sterling vai tentar de novo e de novo no melhor estilo wrestling em cadeia por 25 minutos. Se converter três quedas, uma em cada round, mantiver o adversário no chão, já faz o resultado. Sendo que no concurso de fôlego, o Sterling também é muito favorito. É menor, corta menos peso e tá acostumado com 25 minutos de prosa. Pessoal, o O'Malley nunca fez na carreira inteira cinco rounds. Agora, é uma luta de MMA e já vi resultados muito mais improváveis do que esse saindo do papel. Então existe sim um mundo paralelo em que esses seis meses dedicados à luta agarrada, parte defensiva, tenham mudado o O'Malley de patamar. Um cenário em que o peso superior do desafiante ajude na hora de não cair contra a grade e que a sua excelente noção de tempo e distância dificulte a aproximação do Sterling. Por fim, além de driblar todas essas investidas com medo de ser quedado, ou seja, o O'Malley não vai poder trocar com a desenvoltura que gostaria, ele ainda precisa achar o queixo do campeão e conectar limpo. Sinceramente, me parece um dos desafios logísticos mais difíceis dos últimos tempos. Mas pode acontecer. Pra mim, é 70-30 Sterling. Agora, num cenário onde esses 30% falem mais alto, acho que testemunharemos o nascimento de uma estrela de quinta grandeza. Porque seria o maior peso galo de todos os tempos, batido por uma zebra colossal que já chega no pagode com 3 milhões de seguidores só no Instagram, 7 patrocinadores fixos e um podcast de sucesso. Isso tudo com uma só vitória sobre um top 15. Vitória absolutamente controversa, pra dizer o mínimo. A lógica é simples. Se sem tantos resultados, a personalidade do O'Malley já cria uma demanda enorme pra ele, imagina só se for capaz de nocautear o campeão. Porque esse é seu único caminho pra vitória. Acho que pra explodir, o O'Malley nem precisa de tanta promoção do UFC assim. Pra virar Conor McGregor, precisa de resultado. Algo análogo àquele nocaute em 13 segundos sobre o José Aldo. E será que presenciaremos algo do tipo no sábado? O Marlon Moraes já fez semelhante com o de Amor Stunning. Por que o O'Malley não pode? O Sterling garante que, ganhando ou perdendo, migra pra divisão até 66kg na sequência, abrindo caminho pra ascensão do amigo Merab do Vallisville. Mas eu duvido com todas as minhas forças que, em caso de derrota, havendo brecha pra uma muito lucrativa revanche, ele se desapega e deixa a amizade falar mais alto. Enfim, só sei que um O'Malley campeão é a renovação que Dana White mais precisa no momento em que John Jones fala em aposentadoria, Nate Diaz e Jorge Mais Vidal já meteram o pé, e Conor McGregor mais fala do que faz. Por isso, se o improvável acontecer nesse fim de semana em Boston, esperem a empresa o tratando como a próxima galinha dos ovos de ouro. Porque esse ano O'Malley pode muito bem ser a melhor aposta do Dana White pra superar a marca de um milhão de pacotes pay-per-views vendidos no médio prazo. E, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham de Aljamã Sterling vs Sean O'Malley? Vocês também acham o Funkmaster muito favorito como eu? Ou creem que as estrelas podem se alinhar, dar a zebra, aquela mão direita pegar cheio no queixo e o Dana White dar um sorriso de orelha a orelha? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, deixa o like, por favor, clica na mãozinha positiva aí que a gente circula pelo YouTube com o seu like e não percam, claro, a resenha de ontem, que foi sobre o último evento do Bellator que vai fundir com a PFL e formar a maior concorrência ao UFC desde o Pride. Pra entender tudo, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.